Maria, cheia de graça e consolo, salve Maria Imaculada, como você está passando esse sábado com a mãezinha? Ficou no colinho dela, conversou com a mãe, convidou a mãe para aceitar um pouquinho com você? Nossa Senhora é mãe de Jesus e graças a Deus, a nossa mãezinha, ele mesmo disse, eis aí a tua mãe, eis aí Maria, mãezinha, mulher, o teu filho, a tua filha, muito obrigada, belo amor. Antes do último suspiro, eu andei nos deu este grande presente, mas me conta, conversou com a mãe, convidou a mãe para aceitar um pouquinho com você? E aquela imagem linda da mãe que você tem em sua casa, colocou uma florzinha, jogou um beijinho quando passou? Sim, nós temos uma foto, sempre tem uma fotografia da nossa mãe aqui da terra, que Deus escolheu para ser nossa mãe aqui na terra, em que ela está bem bonita, escolhemos a que a mãe está com o cabelo arrumado, a roupa bem bonita, porque queremos fazer essa homenagem a nossa mãezinha, e a mãezinha do céu também, colocar aquela florzinha, jogar aquele beijinho, conversar, rezar. Vou falar em rezar, vamos rezar juntos o Magnificar, a oração de Maria? Sabe o que significa Magnifica? Significa Engrandece. É uma oração muito linda, que nós podemos e devemos rezar na alegria e na dor. Abra a sua palavra, força a Deus falar. Beije o rosto de Deus, dê um beijo na palavra. É o santo rosto de Deus. Na presença do anjo da guarda e da nossa mãezinha do céu, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a condição humilde de sua serva. Todas as gerações, desde agora, me chamarão de bem-aventurada, porque o Poderoso fez por mim grandes coisas. Santo é o seu nome, e sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Ele manifestou o poder com o seu braço, dispersou os soberbos nos pensamentos de seu coração, depôs os poderosos de seus tronos, e exaltou os de condição humilde, encheu de bens os famintos, e despediu os ricos sem nada. Amparou Israel, seu servo, lembrando-se da misericórdia, como prometeram nossos pais, a Abraão e a sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, e depois voltou para sua casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amparou, diga o seu nome, qual o seu nome? Seu servo, sua serva, lembrando-se da misericórdia, como prometeram nossos pais. Maria ficou três meses, convidemos Maria para ficar conosco, não somente três meses, mas para sempre. É tão bom ficar com a mãe. Tem colo melhor? Benção, mãe! Amém! E aí Obrigado.